Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, vamos comentar os comentários da Soraya Tronik, senadora pelo PSL, a respeito da viagem que ela está fazendo na China com outros senadores e deputados. Aliás, nem foram eleitos e já estão aceitando viagem de país comunista. É realmente inaceitável. A Greise Hoffman vai para a Venezuela, todo mundo critica, e aí vem esses políticos e aceitam viajar para a China para tratar de Big Brother de aeroporto. É brincadeira. Então vamos aqui comentar a respeito do que a Soraya falou. Ela é que é senadora e, portanto, uma pessoa pública. E como estamos num Brasil que tem liberdade de expressão, podemos comentar dentro de um respeito, logicamente. Tudo o que você precisa saber para não ser um idiota. China e Brasil, em 2018, fizeram mais de 18 bilhões. Senadora, poderia ter feito muito mais se nós não tivéssemos negociados com a China. Com certeza, em outros países que não querem que pessoas negociem com a China, poderiam estar suprindo muito mais as nossas necessidades, fazendo muito mais comércio em melhor situação do que com a China. Muita gente não quer saber de China, pelo amor de Deus, não é nem questão do povo chinês, mas sim do partido comunista chinês que domina toda a indústria da China. Lá, só negocia se o governo permitir e se ele ganhar muito dinheiro às custas de empresas que estão sufocadas por um governo que aprisiona a população, que escraviza e que principalmente as crianças são abusadas, mão de obra infantil. E toda vez que faz comércio com a China, está condenando essas pessoas exatamente por essas coisas. Então, não se deve fazer negócio com o chinês. Aliás, o PSL é conservador de direita, portanto, lutou nas eleições para acabar com a esquerda no Brasil. E vai num país esquerdista, é brincadeira. Vamos seguir aqui. China comprou mais de 65 bilhões, nós 35. Nós compramos 35 porque a necessidade da China é muito maior. A China precisa se alimentar. E nós já temos os alimentos. Tanto que temos os alimentos que sobram para nós exportarmos. Seria um absurdo não estar suprindo o mercado brasileiro e estar exportando para a China. Aliás, é o que fazia o PT. Matava o povo aqui de fome com os preços sendo praticamente inflados e exportando para a China a preço de banana. Um absurdo. Quem consegue trazer um parceiro melhor? Todos os países no mundo são melhores parceiros do que a China. Trariam muito mais tecnologia, qualidade nos alimentos, qualidade nos eletroeletrônicos, qualidade em todos os setores, com uma vantagem muito melhor para o Brasil do que negociar com comunista. Pelo amor de Deus, senadora. A senhora tem que começar a aprender a cultura do seu próprio partido, que é conservadora de direita. Não se deve negociar com comunista porque eles querem destruir a família, a infância, eles querem destruir as religiões, eles querem dominar territorialmente. Quanto mais você negocia com a China, mais poder ela fica para um dia invadir o Brasil. Pelo amor de Deus, acorda para a vida. Aí veio um canal que combate a esquerda e diz, tudo o que você precisa saber para não falar bobagem. Quem negocia acordos comerciais é o executivo e não parlamentares que nem assumiram o mandato. Isso é fato. A senadora nem assumiu ainda, nem virou senadora ainda e já está querendo ir na China lá, pelo amor de Deus. O parlamentar brasileiro, fazer tour pela China, financiado pelo Partido Comunista da China, é uma completa aberração. Sem dúvida, o que eu estou falando aqui é absurdo. Membros do PSL saírem daqui e ir para a China. Vai para a Suécia, vai para a Dinamarca, vai para o Canadá, vai para o Japão, vai para a Austrália, vai para a Coreia do Sul, por exemplo. Mas ir para a China tem tanto lugar para ir, que cabecinha pequenininha. Como dizem, aliás, como diz Olavo de Carvalho, os políticos do Brasil, eles são meio analfabetos funcionais. O que seria isso? Eles não nasceram para a política. Eles são limitados, são pessoas inteligentes, logicamente, dona Soraya é inteligente. Mas, politicamente, não é inteligente, porque comete uma falha grosseira que toda a população está abominando. Senadora, vejo que a senhora tem boa vontade. A senhora é uma pessoa bacana, uma pessoa honesta. Não caia mais na armadilha da esquerda. Não vá mais a países que o próprio governo Bolsonaro está combatendo. Se não, sabe o que vai acontecer? Nas próximas eleições não vai ter nenhum voto para a senhora. A senhora foi eleita, mas na próxima eleição pode não ser mais. A senhora foi eleita, mas na próxima eleição não vai ter nenhum voto para a senhora.